Bernardo, como é que foi? Dentro da medida do possível correu bem, achei o percurso com alguma falta de marcação, tive uma saída de estrada logo ao quilómetro 20 e tentei não cometer erros porque havia alguma falta de marcação, ao quilómetro 140 tive uma queda forte, não percebi bem como é que caí, uma queda estranha, fiquei sem manete de embragem e optei, tinha uma na sacoche, mas optei por não mudar e fazer esses 20 quilómetros sem embragem, tentei poupar a mecânica para chegar ao fim e consegui o que interessa. Obrigado.